Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Ei! Se bora meu filho! Você se arruma pra me encontrar Vem cá pro lado que vai falar Que ama a saudade E jura que eu sou sua metade Você tem quantas partes Fala pra mim igual a metade da cidade Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui e seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Quero mandar um abraço Meu parceiro Alatrinha, Alucarina Sim, dois partes maravilhosos Alô, Rick! Vai dar um forno também, tamo junto, meu brother! Ah, 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 ah Tem quantas partes Fala pra mim igual a metade da cidade Ah, 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 ah Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui e seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Isso não é amor, é consórcio Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Cerveja, sal e limão E no último volume som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que viver assim Nobre arte, restaurante, carregosa Sonho meu, pousada Alto posto, sonho meu Abre stone, tecnologia em casa, energia só Sabe, irmão E no último volume som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que me vê Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me vê assim Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Iludiu minha mente Me desprezou com ausência Me dando chá de carência Me largou por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Na na dor que você me causou Na na da dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Na na dor que você me causou Na na da dor que você me deixou Quando outras bocas cê beijou Carinha de anjo, genio inocente Entrou na minha vida, iludiu minha mente Me desprezo com ausência, me dando chá de carência Me largou por outro, sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana Na dor que você me causou, na da dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana Na dor que você me deixou, na da dor que você me causou Quando outras bocas cê beijou Quando outras bocas cê beijou Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui um homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou multidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Meu caso com você, nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Meu caso com você, nem precisa de DNA Covardia seria se eu mandasse você abortar Bruno Zalins, o canal oficial do Arrocha Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui um homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Eu caso com você, nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Eu caso com você, nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Nem precisa de DNA Covardia seria se eu mandasse você abortar No teste de farmácia e bebê Oi! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Pensava em você E via você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mas sabe quando eu chorei E agora que eu superei E aí me liga E me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste E quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Sabia Um abraço E aí me liga E me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Cê não desiste E quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Sabia Um abraço pro parceiro cafeta Tamo junto Alô, Pum Seguraça e estoura Eita, meu filho Tomar um cá aqui Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Música Morei dentro no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando pouco Fiz besteira Fiz besteira Foi por pouco Me inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar De saudade sua Vem continuar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Saudade sua Me continua Teve tanto tempo pra me procurar Te ignorar Te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vou continuar Tô aprendendo Tô aprendendo, tô aprendendo essa música Tô aprendendo Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha É bem melhor falar É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão me espalhando por aí Mas quero ouvir de você Nem precisa falar Nem precisa falar Tô vendo tua cara de preocupado Tá com medo Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com medo Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você tá com medo Segundo lugar Vira homem Você é a terceira Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira Que me perdeu Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Um abraço pra minha vó Dona Luz A historadinha Não precisa falar Tô vendo tua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira Que me perdeu Um abraço a toda a galera Que vocês eram tantas Curtindo o boyzinho Obrigado pelo carinho Música Música nova do boyzinho Vai meu filho Alô Gil Mendes Beijão pra você Meu amor Pensa que eu nunca ia saber E eu soltando corda pra você Saindo, curtindo, achando E tava me enganando Eu só observando Uma farsa não dura por toda a vida Quem é de verdade Sabe quem é de mentira E acabou A sua cena acabou Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Foi você, moleque Foi você Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Uma farsa não dura por toda a vida Quem é de verdade sabe Quem é de mentira E acabou A sua cena acabou Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Você jogou sujo Eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Essa música é foda No começo era só Ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Agradeço a Deus Ou me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Bruno Salles O canal oficial do Arrocha No começo era só Ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Ou me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Meu parceiro é Júlio Azevedo O rei do iPhone, meu filho Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Ei! Se embora, meu filho Você se arruma pra me encontrar Vem cá pro lado Que vai falar Que ama Saudade Que jura que eu sou Sua metade Ah, 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 ah Você de quantas partes Fala pra mim Igual metade da cidade Ah, 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 ah Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha Minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Sua boca não é só minha Minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Quero mandar um abraço Meu parceiro O ladrinho Alô, Karina Sim, seus pés maravilhosos Alô, Rick Vai dar fono também Tamo junto, meu brother Ah, 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 ah Tem quantas partes Fala pra mim Qual a metade da cidade Ah, ah, ah Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha Minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Sua boca não é só minha Minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Isso não é amor É consórcio Simbora, meu filho Você já perdeu Sua mulher e duzentos reais Acabei de terminar Fui no bordel Desabafar Vim saber as forças e vermelhas Vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto lado Tô ouvindo a voz que lembra a minha ex Ai, 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 ai Valei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas o quarto lado Tô ouvindo a voz que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Valei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Não para, vai Valei na hora e como é que faz Perdi essa novinha e duzentos reais Levei O canal oficial do Arrocha Cerveja, sal e limão Vi no último volume som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que viver assim Nobre arte, restaurante, carregosa Sonho meu, pousada Alto posto, sonho meu Sabe, sonho, tecnologia em casa, energia só Sabe, irmão E no último volume som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que me vê Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me vê assim Acabei de terminar Fui no bordel desabafar Quem sabe as luzes e servilhas vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto lado Tô ouvindo a voz que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai, ai, 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 Falei na hora e como é que faz? Perdi a namorada de duzentos reais. Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha. Saí pro motel, levei uma garota carinhosa. Queria esquecer ela de vez, mas o quarto lado. Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex. Ai, 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 não para mais. Ai, 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 ai. Falei na hora e como é que faz? Perdi a namorada de duzentos reais. Não para mais. Falei na hora e como é que faz? Perdi essa novinha em duzentos reais. E duzentos reais. E de novo. Para mais. E de novo. Para mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto